Música Foi tudo um piscar de olhos, aquele menino inseguro Mulher inocente e imaturo, com medo de caminhar na estrada da vida Sua mãe que deve o maior amor e carinho, uma verdadeira mulher Essa guerreira que sempre o fortaleceu, e por esse longo e complicado caminho Largado pelo pai, que nunca se importou Lágrimas infelizes na sua infância, ele jorrou Mas graças a Deus que tudo se passou Porque foi só uma questão de tempo pra ele chegar Que desse covarde homem ele nunca precisou Criou forças para lutar, não importa a dificuldade O foco agora é continuar Colocou em sua mente que a cada dia que passa ele não pode desistir Ele tem foco na missão e seus objetivos precisa progredir Tantas ilusões, com sentimentos amorosos E ele ainda se pergunta por que tão difícil encontrar a pessoa certa Porém não importa o que acontecer, sabe esperar a hora certa E não vai amargurar paciência É uma grande lição que abdicina cada espírito de respiração Luz na escuridão, ao invés de tristeza e decepção Preciso de paz no meu coração Seguir em frente na estrada da vida é coerente, mas determinado Me dá licença porque meu foco não pode ser deixado de lado É complicado E as vezes eu me pergunto o que eu fiz pra tá passando por tantas dificuldades Dane-se, eu sou um guerreiro, eu tô pronto pra guerra Mas um soldado com as roupas sujo de terra Rasgado e furado de bala Então pros inimigos tenta me derrubar vai ter que dar tiro na cara Garoto agressivo e impossível, sem medo do perigo A vida ensinou a lidar com os problemas de um jeito mais preciso A música e sua vida foi um encontro fenomenal Tanto é que todo momento bom ou ruim é essencial Eles sonham um dia com seus manos mostrar o seu talento Por isso segue firme no jogo e sabe que isso é só uma questão de tempo Levando leve como o vento vai fluindo positivos pensamentos Positivos pensamentos aprendi a seguir em frente Independente do problema porque Deus está comigo E fé é planejando, organizando, direcionando e controlando Minha vida com sabedoria, hoje em dia eu vou administrando Tudo passa, o tempo passa e o amanhã vai ser melhor Acredite nisso porque ninguém nasceu pra viver na pior Tudo passa, o tempo passa e o amanhã vai ser melhor Acredite nisso porque ninguém, ninguém nasceu pra viver na pior É isso aí, LFP, seguir em frente Coloque na sua mente que pra vencer eternamente Depende primeiramente de você Porque é você que vai fazer seu amanhã ser melhor É você que vai fazer a diferença Então mude e mude pra melhor Porque você pode e você consegue Tá ligado irmão? É isso aí, essa é a minha ideia pra você LFP Valeu! Tchau! 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 Tchau!